E aí pessoal mais um vídeo top aqui para vocês aqui Firmino Expedições Sejam todos bem-vindos e muito obrigado por tudo pessoal ajuda aí o canal se inscrevendo tá bom dando aquele joinha ajuda aí o canal Firmino Expedições também pessoal tem outro canal que é é canal Muntec eu tô precisando de mil inscritos lá e de 4.000 horas se você puder ir lá eu vou deixar o link na descrição deste vídeo tá bom e também no comentário tá bom para você ir lá e se inscrever no canal para me ajudar valeu pessoal Obrigadão Aqui é a margem do ria Seco ria Seco faz parte da transposição do Rio São Francisco aqui no município de Missão Velha interior do Ceará o ria Seco ficou conhecido bastante e é conhecido como um local emergencial da transposição em que as águas da barragem de Jati chegam até aqui aqui no ria Seco ria Seco rio Salgado rio Jaguaribe até ao açude do Castanhão essa roça aqui é uma roça de quiabo as margem do ria Seco não é lindo né pessoal essa roça aqui verdinho de quiabo Valeu pessoal e até o próximo vídeo que Deus abençoe tchau E aí E aí E aí E aí